Essa bunda sempre me impressiona, sei porque Ela desce, sobe e flexiona Fazer o que? Se ela não quer sair da minha cama Toco a chota dela igual toco o sanfona Essa bunda sempre me impressiona, sei porque Ela desce, sobe e flexiona Fazer o que? Se ela não quer sair da minha cama Toco a chota dela igual toco o sanfona Olha essa danadinha, doida pra tirar calcinha Ela é folgada, fuma toda minha erva daninha Puto e eu tô apaixonado na bunda dessa novinha Ela é tão grande até parece que é de mentirinha Olha essa danadinha, doida pra tirar calcinha Ela é folgada, fuma toda minha erva daninha Eu tô apaixonado na bunda dessa novinha Ela é tão grande até parece que é de mentirinha Não me manda foto que por foto eu não acredito Tipo Richard e Rasmun sem amigo dos bichos Eles se perguntam por que ela ficar comigo Danço, jogo bola, sou gostoso, tenho estilo Vem ficando, vou mostrar pra você o que você merece Vem no forrózinho, vem no forrózinho Joga tua saia com que vem dançar em cima de mim Já tô pronto com o chapéu, o meu cinto de fivela Tô apaixonado por sua calça amarela Tô na jota dela como se fosse uma zabumba Ela chacoalha tanto bate palma com a bunda Nessa quadrilha, mano, eu tô dançando solto Pegaram meu sabudo se você quer ver o papo Cheirando a Malbec, cheirando a Malbec Você não compete, bala nesse net Fico tranquila, passei de chivete Por essa BR, eu me sinto leque Lá no banco do carona, nós é Boniflade, mas na Bé são preto Larga o tiro no teu peito, se tu mostra a mão, não joga o nosso jeito Procure uma rimaboda e se manda o que ele deixou na gaveta Tipo caju e castanho, faço de improviso e não escrevo a lei Essa bunda sempre me impressiona Sei por que, ela desce, sobe e fricciona Fazer o que, se ela não quer sair da minha cama Toco a jota dela igual toco o sanfona 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 Toco a jota da jota do sanfona Obrigado.